Ele nunca te deixará. Coloque isso na mente, mas sobretudo no coração. Deus não deixará você por nada. Nessa vida, muitas vezes as pessoas nos decepcionam, muitas vezes as situações e as circunstâncias da vida fazem com que pessoas vão embora, outras pessoas cheguem e a nossa vida vai seguindo um fluxo. Mas existe uma companhia permanente na sua vida. Essa companhia é Jesus. Você precisa saber disso não apenas na teologia, na sua racionalidade, mas você precisa aprender a sentir isso. Jesus não te deixará por nada nessa vida. Assim como você não deixa o seu filho, não desiste da tua filha, Deus também jamais vai desistir de você. Mas Ivan, você não me conhece. Mas Ivan, eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu tenho erros, eu erro, eu peco. Sabe, apesar de quem somos, o amor de Deus é real. Por isso, nessa manhã, nessa oração da manhã, na nossa reflexão aqui do dia, nós precisamos compreender que existem vozes dentro de nós que ecoam desde o nosso passado, ou são vozes intrusas que nada têm a ver com Deus. sentimento de derrota, pessimismo exacerbado, a pessoa que não consegue encontrar valor em si, que não consegue achar propósito para a sua vida. Tudo isso são influências malignas na sua vida. E a gente tem que repreender, em nome de Jesus, isso. Porque você ou vai dar atenção a essas vozes de que você foi abandonado, de que você não tem valor, de que você é uma pessoa descartável, que você não tem beleza, que você não tem inteligência, que você não tem capacidade. Ou você vai dar ouvido a essas vozes, ou você vai ouvir a voz de Deus. Ou você vai definir quem você é a partir daquilo que Deus define. E você precisa se enxergar da forma como Deus te enxerga. Ficou claro isso para você? Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus. Se você não me conhece, meu nome é Ivan Saraiva, eu gravo vídeos aqui todos os dias. Todo esse ministério, ele é alicerçado no YouTube. Então, venha participar desse ministério no YouTube. Tem um botão vermelho enorme aqui embaixo. Inscrever-se, clique ali, ative o sininho das notificações. Você será muito bem-vindo, bem-vinda. Se você tem um pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Deixe nos comentários o seu clamor. Nós vamos orar, vamos interceder por você. E vai ser sempre uma alegria ter a sua companhia aqui. O texto para reflexão está no livro de Deuteronômio, no capítulo 31. A gente vai encontrar aqui no verso 6 algo interessante que diz o seguinte. Sejam fortes e corajosos. Olha aí, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus não vai desistir de você. Agora, se Deus não vai desistir de você, você também não pode desistir. Então escreva aqui nos comentários, eu não vou desistir. Não desista. Não desista. Você está pensando em desistir do casamento, desistir de um filho que só te dá problema, desistir de você mesmo, desistir dos teus sonhos. Não desista. Deus está te mandando essa mensagem para você recobrar suas esperanças. Dias melhores virão. Então declare, eu não vou desistir. Escreva, eu não vou desistir. Digite aí, eu não vou desistir. Essa é uma forma como nós declaramos aquilo que a palavra de Deus diz. E por que eu não vou desistir? Porque Deus não vai me abandonar. Porque Deus não vai me deixar. Porque Ele olha para mim e diz assim, Ivan, seja forte e corajoso. Ivan, a vida é dura mesmo, mas eu estou contigo. Você vai passar problemas, dificuldades, angústias, medos. Não se preocupa. Eu estou contigo. A gente vai atravessar isso juntos. Nós vamos passar por esse vale da sombra e da morte lado a lado. E é o que Cristo está querendo dizer para você. Por isso, nada está perdido. Não se desanime. Não se desespere. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada no nosso país. Muito delicada. E acredite, existem muitos interesses que o povo não sabe. Muitas coisas, muitas informações que eu não sei e você não sabe. A gente precisa orar. A gente precisa aclamar. A gente precisa pedir que a vontade de Deus seja feita. Mas lembrando aquilo que a palavra do Senhor diz. Não é por força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito. Você e eu que somos cristãos, jamais, jamais, poderemos apoiar qualquer ato de violência. De qualquer lado. A violência não combina com Jesus, o ódio não combina com Jesus. O que nós precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Sabe, Deus está à frente de tudo. Deus conduzirá a nossa nação e Deus conduz a nossa vida. Coloque isso no coração. Promova a paz. Promova a paz com o seu semelhante. Promova a paz com quem pensa diferente de você. Nós somos agentes da paz. Nós somos seguidores do príncipe da paz. E eu tenho a certeza de que Jesus está aí do seu ladinho. Está junto de você. Nunca vai te deixar. E você será mais do que um vitorioso. Mais do que uma vitoriosa em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua vida. Esse ministério que existe aqui pregando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Ele é mantido por amigos e colaboradores. Você, se quiser, se desejar, pode colaborar, pode participar. Eu sempre coloco aqui um jeito que eu acho que é o mais simples, rápido, fácil para todo mundo, que é a chave Pix. Ministério Ivan Sarayva, arroba gmail.com Ministério Ivan Sarayva, arroba gmail.com Se você deseja que esse ministério alcance mais pessoas, se você se identifica com as meditações, reflexões, você pode fazer a sua contribuição também. Deus abençoe você e vamos juntos orar. Bondoso Pai, nessa oração da manhã, nós clamamos a Ti na certeza de que o Senhor cuida de nós, cuida do nosso país, que o Senhor quer que sejamos mediadores, que o Senhor deseja a paz, não a guerra, que o Senhor quer que sejamos agentes de paz e que o Senhor jamais vai nos desamparar, jamais vai nos abandonar. Obrigado, Pai, por essa certeza. Obrigado, porque hoje nós lemos na Tua revelação, na Tua palavra, para sermos fortes e corajosos e que o Senhor estará conosco. Pai, nos acompanhe em tudo o que fizermos nesse dia, que tenhamos a Tua bênção, que o Senhor nos ajude a não pecarmos contra o Senhor e que haja santidade e pureza em nós. é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Quero te encontrar hoje, às quatro horas da tarde, no Boa Tarde Jesus, aqui no YouTube. Se você não está no YouTube, é fácil. Ivan Saraiva 7, você já me acha ali no YouTube. Um grande abraço e jamais se esqueça. Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Um grande abraço e jamais se esqueça.